Recebendo o primo diretamente de Cuiabá, tomando uma geladinha, tomando um imperezinho, pãozinho de alho ariã, de alho poró, gostou Rafa? Bom demais, o melhor que tem, o melhor sabor. Diferente hein amigo? Cuiabá, no bicho machucado rapaz. Olha o aniversariate do dia, o cara que conseguiu deixar a minha mulher ainda mais linda, não é possível, Eduardo, eu já te amava, mas agora você deixou minha mulher ainda mais linda. Se é que era possível né amigo, você é fofa, parabéns cara, quantos aninhos do? 32 e eu falo, esses dois aqui ó, mais de 10 anos de amizade. Ó Vitones, ó Vitones, 3.2 turbo diesel intercooler. E pegando uma novinha. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Viva o Eduardo! Viva o Eduardo! Viva o Eduardo! Toca o BQ! É, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Acha, é hora, é hora, é hora, é hora. Fica do lado dele. Padula, nosso valetman lá. Peraí, cadê, você tá filmando eu? Não. Eu tá do lá. É o seguinte, eu falei pro Vitão já que o carro dele vai ficar com nós, aí você vai pegar no aeroporto. No outro dia nós vamos pra praia. Palma da mão, palma da mão. Então, aquecimento. Vai Helena, aquecimento. E ó, muita hidratação pra recuperar essa voz aqui. Olha, acho que eu tenho que voltar a fazer fono pra fortalecer as cordas vocais, porque... Qualquer gritinho, vá-se embora. Já fica rouca. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vocês conseguiram me ouvir durante a live. A voz tá diferente, tá mais rouca. Mas não tem problema. Ó, se hidratem, tá? Dias quentes pedem muita hidratação. E não esquece de trocar a água, a aguinha dos animais de vocês também, tá? Que os bichinhos também ficam lá morrendo cedos. Gente, que dia corrido. Eu tenho som hoje pra ficar em São Paulo. Então, eu tenho que fazer tudo hoje. Tudo. Terminei a publicidade. A live do Boticário foi o tempo de comer, almoçar. Já comecei a gravar outra publicidade com o videomaker. E agora já cheguei aqui na Jotacar. Fazer os procedimentos nos últimos do ano. Chega aqui, olha só quem tá na tela. Ricardo Mariano. Tirar a maquiagem, porque eu também faço laser no rosto. E aí não pode ter nada... Nossa, meu negócio tá difícil, hein? Aí não pode ter nada de maquiagem. Eu posso fazer esse laser no rosto, porque além dele ser o mais avançado, ele não prejudica a nossa pele. Porque eu tenho rosácea, né? Primeira vez que eu fiz depilação a laser, que foi em outro lugar, o médico não me autorizou a fazer, porque ele ia irritar ainda mais a minha. Nem podia, tipo, fragilidade mesmo. Esse da JK, ele autorizou. Porque como ele é bem avançado, não prejudica. E aí eu faço pro corpo todo. E não dói nada. Vocês sempre perguntam, tipo, Jotac, não dói nada. Não, gente, nada. E é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida, assim, porque... Antes da depilação a laser, vim fazer a última sessão de colágeno no glúteo. E olha, eu tirei a maquiagem primeiro. Agora tô aqui toda acabada pra vocês. Olha. Mas então, gente, aplicações de colágeno pra deixar a pele bem durinha. Porque eu tenho essa flacidez no bumbum, no posterior, né? Que me incomoda. Então a gente tá tratando isso. Já que dói, não dói. Que ela coloca anestesia. Porque são aplicações. Mas assim, querida. Dá uma agonia. É dor? Não é dor. Mas é estranho. Porque não tá doendo, mas você sabe que ela tá mexendo, né, doutora? É isso aí. Mas, ó, não doeu. Não dói nada. Só é incômodo. E a nossa última, e ano que vem, a gente continua, né? Isso aí. E é só a manutenção. Porque ela já tem um corpo lindo, já tem uma pele maravilhosa. Então prevenir também é muito importante a flacidez. Com certeza. Acho que foi um bichinho que me picou. Mas olha que coordenadinho. Tudo no mesmo sentido. Até os bichinhos estão em coordenação. Olha, parecendo as três marias. Gente, olha isso. Nossa. Penúltimo compromisso do dia. Unhas. Sobrancelha. E vou tirar as pontinhas desse cabelo. Todo ano tá muito contente com a minha escolha de corte. Mas, como dizem, a cliente sempre tem razão. Não é, meninas? Não pode. É. E aí A gente vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o aniversariante do dia O cara que conseguiu deixar a minha mulher ainda mais linda E não é possível Hoje que eu filmei pra vocês que o Ricardo Mariano tá ansioso Era pra isso Era por corte de cabelo, mas não é apenas o corte de cabelo Além do corte, ele quer o cabelo chapadinho Aí ele tá ansioso pra que eu chape o cabelo E ele fala bem assim Você vai cortar o cabelo? Aí eu vou e vai colocar bem chapadinho pra eu ver Aí ele tava mostrando agora os nossos momentos na fazenda Quando eu recém saí que tava desse comprimento Tem um vídeo, tem um vídeo Logo, antes da gente ficar Você limpa a minha boca, assim Você limpa alguma coisa, você tá com o cabelo bem chapadinho De batom vermelho e uma roupa dourada Foi ali que você se apaixonou Foi ali que você se apaixonou Foi ali que você se apaixonou